Bem-vindos aos momentos doces e salgados. Hoje trago bacalhau gratinado no forno com natas. Os ingredientes necessários para esta receita são 1 kg de batata, 2 cebolas grandes cortadas em rodelas, 2 dentes de alho, 1 folha de louro, 2 lombos de bacalhau grandes, sal, 500 ml de leite, 1 pacote de 200 ml de natas, noz-moscada, pimenta e azeite. Então vamos começar esta receita por cozer os 2 lombos de bacalhau. Vamos cozê-los no meio litro do leite e com a folha de louro. Já com o bacalhau cozido, vamos então retirá-lo, escorrê-lo do leite. Agora vamos deixar arrefecê-lo e vamos lascá-lo. No leite, no leite do bacalhau, vamos então coá-lo. Vamos passar o leite por um coador, para retirar o excesso que às vezes tenha do bacalhau. No tacho, então lavei o tacho, vou colocar as batatas cortadas às rodelas. Vamos acrescentar-lhe o leite que eu coei. O leite ainda está quente. E vamos acrescentá-lo o pacote das natas. Vamos temperar com algum sal. E vamos levar a cozer. Quando levantar a fervura, vamos contar 5 minutos. Passados os 5 minutos, as batatas estarem a cozer, vamos então desligar e vamos reservar. Agora, entretanto, vamos ligar o forno a 180 graus, para ele pré-aquecer. E vamos levar numa frigideira. Vamos levar um bocadinho de azeite. Em lume médio, vamos refogar a cebola, até ela ficar macia. Quando a cebola já estiver macia, sem queimar, vamos adicionar-lhe o alho, o alho picado. E mexe-te mais um pouco. Juntamos as lascas do bacalhau. Tempramos com pimenta. A pimenta é a gosto. Mexemos um pouco. Agora, vamos desligar e reservar. Numa assadeira, eu vou usar esta assadeira de barro. Vamos então, começar por colocar o bacalhau e a cebolada. Vamos espalhar bem, no fundo, a assadeira. E agora, vamos colocar as batatas por cima. Já com a batata toda bem espalhadinha na assadeira. Vamos, agora, pôr por cima o leite e as natas, onde cozeu a batata. Esquece de me dizer há pouco, mas retipificam os temperos, porque se o bacalhau tiver um bocadinho mais salgado, também pode temperar a própria batata. E para não corrermos o risco de ficar muito temperado, convém provar. Então, vamos agora polvilhar com a noz moscada. E vamos levar ao forno, a gratinar. Aqui está o meu bacalhau retirado do forno. Este bacalhau substitui bem o bacalhau com natas. Vocês não podem cheirar, mas está com cheirinho a bacalhau com natas. Fica muito bom, experimentem. Espero que tenham gostado desta receita. Subscreva o canal, visitem-nos no nosso Facebook. Beijinhos, até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.